Você sabe o que quer dizer pachorra? Pachorra? Pachorra. Ora, a gente já usou essa palavra, não sei se é a mesma coisa. Então o que é que você acha que é pachorra? Ai, Jesus. Você tem... A pachorra é o... A gente usa assim... Ah, você tem a pachorra de falar isso pra mim. Você tem o... A desvergonha. É, a desvergonha. Não é? Se não é, é ponto pra ar na bola. Ai, é? É obrigadíssimo. Não é isso? Então espera, já agora vamos a isto. Pachorra é paciência. É uma deturpação. Não é uma deturpação, é um... Então, Ana Bola, o que é isopor? Isopor? Isopor. É isopor que diz, não é, Renal? Ah, isopor. 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 Isopor? É, o que é? É uma expressão brasileira. O que é que quer dizer? Isopor. Isopor quer dizer... Manda vir. Não faças isso, isopor. Não, não é. Muito bom. Não. Deixa isso pra lá, isopor. Não. Isopor quer dizer esferovite. Ponto pro Reinaldo. Isopor... É esferovite, né? Esferovite, né? Esferovite, esferovite. Acho que eu, pelo menos, foi o que nos disseram. Esferovite, eu não sei nem o que é isso. Mas eu sei que é isopor, mas esferovite eu não sei o que é, por exemplo. Então, isopor, Reinaldo, o que é uma sebenta? Sebenta? Nossa, sebenta. Pode falar, o que é que ocorre, sebenta? Sebenta é um recém-nascido. É ponto para ar na bola. Uma sebenta é uma espécie de apostila. Apostila? É uma apostila. Ah, meu Deus. Também pode ser uma pessoa muito suja, sebenta. Também pode. Ah, sebenta. Ana bola, o que é um xaveco? Um xaveco? Um xaveco. Um xaveco deve ser um carro velho. Um carro velho? Quase. Mas não é. Ah, não é. Só que não, não. Então é um ponto para o Janequino. O que é um xaveco? Xaveco, aquele... Xaveco, aquele blá, 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 quando você quer conquistar alguém, você manda um xaveco. É tipo paleio. É o paleio. É o nosso paleio. Conversa. Paleio, vocês chamam? Paleio. É ter paleio. Ter um grande paleio. Janequini, o que é um bofia? Bófia? Faço a menor ideia, meu Deus. Bófia. O que é um bofia? O que é que você acha? O que é que lhe diz? Bófia? Bófia. Um bofia. Bófia é um... Pode arriscar. Ora, tem uma palavra parecida. Vou chutar, então. Vai lá. A gente fala bofe. Bófia, geralmente, fala assim, um bofe bonito, um homem bonito. Não. Ah, bofe. É um bofe. É um bofe. Está errado. É ponto para a Ana Bola. Um bofia é um polícia. É uma gíria para a polícia. É uma gíria para a polícia, sim. Está, três, dois. Fazemos o desempate. Desempate não. Perdeu a Ana Bola. Não perdi nada. Então, só mais um para a Ana Bola. Ana Bola, o que é um açougue? Um açougue? Um açougue. Um açougue, eu sei. Que é o quê? Um açougue. É, pera, 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 é um matador. Não é bem um matador. Não é bem. Não é? Não. Passou perto. Não é bem a ponte para o Reinaldo, o açougue é um talho. É um talho, pois é. É um talho. É mais coisa, menos coisa. Mete carne. É, é. Chegou perto. E agora, é o desempate, é a última, Reinaldo. Eu nem vos quero dizer quem perderam o castigo. Ah, meu Deus do céu. O que é? Não, vai esta, vai esta. O que é uma gadalha? Uma? Uma gadalha. Ah. Gadalha? Sabem o que é uma gadalha? Sim. O que é uma gadalha? O que é que vocês acham? Uma gadelha, gás, e tal. Quer uma pista? Quero. Se é uma gadalha ou uma gudalha? Uma gudalha. É gudalha. É gudalha. Gudalha, gudalha. Para de falar o que é que é. É que estamos empatados. Estou tendo umas ideias aqui. O turbante, o turbante. É, o turbante. Ah, você não sabia? Gudalha? Não, não sei. É ponto para a Anabola, perdeu a Anabola. Ah, não. Ah, não sei. Ganhou a Anabola. Ganhou a Anabola. Não, por que ganhou? A gente empatou, ninguém acertou porra nenhuma aqui. O Reinaldo. Está empatando. Ganhou. Nossa senhora.